Oi gente, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo que eu gravo hoje, então não liguei pra essa roupa, tudo que é minha roupa Mas, né, fiquei um mês sem, quase sem aparecer aqui E hoje eu tô aqui pra conversar com vocês E eu vi que vocês amaram o vídeo de gírias, que é americanas, que eu contei que o povo fala aqui no Texas E hoje eu vim falar sobre gírias, só que que o povo fala na internet Eu escolhi só algumas, porque eles falam muita Mas eu vou tentar resumir muito, e se vocês quiserem mais vídeos de inglês, gira essas coisas Só comentem aqui embaixo que eu posso fazer mais dicas de inglês e essas coisinhas aí Então, vamos pro vídeo A primeira gíria é Hit Me Up Que eu vou colocar aqui, e a gente fala W É W Age Qual é a Age em português? H-M-U H-M-U é Hit Me Up Que significa tipo, manda uma mensagem, me chama Tipo, liga aí Significa isso, então é bom saber, porque eles falam muito Outras coisas que eles falam é T-B-H Que é T-B-H Que significa To be honest Então tipo, ah, pra ser honesto é tal coisa Ah, é... Pra falar a verdade é tal coisa, sabe Mas to be honest significa Pra você tipo, sempre fala o snap T-B-H Que é tipo, ah, fala alguma coisa pra você entender a coragem de falar Tipo umas brincadeirinhas que tem Mas eu acho muito chato essas coisas Outra coisa que é I don't know Que vocês sabem o que significa Eu não sei Mas a gente fala é IDK A gente escreve IDK Pra I don't know É que só na preguiça, digitando tudo na preguiça About Significa sobre Eu acho que nunca é sobre em português E a gente escreve about É B-O-U-T É about A gente só escreve isso Porque a gente é preguiçoso de escrever about Então a gente só escreve às vezes Eu não escrevo assim porque eu tô aprendendo tanto em inglês Mas se bate eu escrevo às vezes contando a preguiça Outra coisa que é I know right Que é tipo, ah, tá, eu sei Ou, ah, beleza, eu sei disso É, a gente fala muito é o O I, o K e o R É, I know right Falam muito aqui Então escrevem desse jeito Outra coisa é que Esse é o acúmulo da preguiça em pessoa Que eu uso muito Que é pra você falar good morning ou good night No Snapchat Seus streaks Vocês sabem que é streaks, já contei pra vocês Que é o foguinho do Snapchat E a gente fala Pra você mandar good morning pra alguém Você manda o GM Se você falar good night E você manda o GN É o acúmulo da preguiça Mas a gente usa muito Sei lá, se eu falo GN A pessoa já sabe que é você Tá falando uma boa noite pra ela É Outra coisa Que é O que você tá fazendo O povo aqui é meio tipo Eu acho meio estranho Mas tipo, a gente tá conversando assim E a pessoa fala O que você tá fazendo Eu falo tipo Eu tô conversando com você, né Tipo Oi, tudo bem? Tô conversando com você Mas não sei O que você tá fazendo Meia significa se você tá bem Tipo, se tá tudo beleza E a gente chama de What are you doing? Mas a gente escreve O W O Y E o D A gente escreve assim Pra mandar pra amiga É uma abreviação É Outra coisa Que A gente escreve também Que eu não uso muito esse Eu escrevo mais a sentença Que é Gotta go Que é tipo Ah, eu tenho que ir embora Tipo, ah, eu tenho que ir Que a gente escreve Gotta go Desse jeito E a gente fala O G O 2 E o G De volta Acho que é assim Eu anotei tudo aqui Numa listinha O G O 2 E o G Outra coisa também É o Be Right Back Que você fala Já já eu volto De meio Gotta go Fala Eu já volto Peraí Be Right Back A gente chama A gente chama O B O R E o B É B A gente escreve assim E a gente também escreve Ah, gente Tem tanta coisa Que a gente Abrevia É tipo O português Quando a gente escreve Mensagem A gente não abrevia Muita coisa O VC O TB É Não sei mais Português Mas é isso E outra coisa também Eu acho Eu tô tentando pegar na memória O que eu anotei aqui Porque eu anotei pouca coisa Ah, eu lembrei uma de última hora Vocês tem que saber, gente O KKKK aqui Não é risada Então O KK Ou só o K Significa ok Ou coisa de preguiçoso, né? O KK Ou só um K Significa ok Então se você falar alguma coisa Você manda KK Não é risada Ou a risada é Ha Ha Ou LOL E Ou Só o O K Outra coisa também Que eu lembrei É sobre o O M G Que é Oh My God Que fala muito aqui Ou você fala Oh My Né? Tipo Oh My Sabe? Quando tipo Você tá muito animada Então você fala tipo É tipo Morri Sabe? Que a gente fala em português Meu Eu morri É o Oh My É tipo mais drama Assim Eu falo muito Oh My Mas super legal Mas São uma gíria Assim Mais faladas Tem mais coisas Assim Mas eu não lembro Agora Porque tem muita coisa Tipo português A gente tem muita gíria Essas são as gírias Da internet Que é toda abreviação E tal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Comenta aqui embaixo Se vocês já conheciam algumas Ou se você tá conhecendo agora Se vocês quiserem Que eu grave esse vídeo Parte 2 E usar gírias normais Faladas Parte 2 também Só comentar aqui embaixo Um beijo Até a próxima Tchau Tchau Tchau